Música Salve galera, Douglas Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Mano, este jogo ele está sensacional e hoje eu vou trazer uma dica aqui muito importante para você, beleza? Acreditava com dúvidas aqui né galera, eu acasquei, o Bruce estava no último vídeo Então se você também está chegando no canal através deste vídeo aí, deste vídeo aqui na descrição vai ter a playlist completa aí Para você poder estar assistindo aí do jogo né, acompanhando novos vídeos aí também tá Hoje a gente vai falar ali galera, da área de farm, tá? Nesta área aqui, a ilha de recursos, beleza? Quando você vai farmar nessa ilha de recursos aqui galera, ela tem um tempo no mapa né Esse tempo aí, ele vai te atrapalhar, se você não sair da ilha antes desse tempo acabar né, você vai perder todos os seus itens Todos não né, vai perder uma certa quantidade de itens ali que não é nada legal, aconteceu comigo e eu não gostei disso não tá E eu vou ensinar para vocês aqui esta forma tá, então já deixa o likezão aí para fortalecer tá galera? Vamos lá na área de recursos, deixa eu só ver como é que está meu inventário aqui primeiro, deixa eu entrar na base aqui Beleza, galera, eu estava farmando aqui tá mano, como é que está meu inventário aqui no último vídeo, a gente conseguiu farmar bastante né? Deixa eu guardar aqui, esta é minha humilde resistência aí mano, pessoal, ppppp pessoal Deixa eu guardar isso aqui, vai para lá também, vamos ver se isso aqui é fácil Tá bagunça, isso aqui tem coisa única nisso tá galera? Estou chegando aqui do farm aqui ó, isso toca Tudo para cá, certo? Agora vamos lá no mapa lá que eu vou farmar um pouquinho e vou mostrar Eu estou sem cura, deixa eu ver se eu faço umas bandagens aqui Dá umas 10 para fazer, 50 segundos, deixa eu fabricar aqui tá galera? Prontinho, coletada, agora vamos lá tá? Deixa eu sair aqui para o mundo de novo, vamos lá Prontinho, agora vamos lá na ilha de recursos, deixa eu ver se eu tenho ainda né? Tenho bastante energia, vamos lá, eu já deixei produzindo mais ali né galera? Vamos farmar aquele, essas capas são da hora tá? Depois vamos ver se eu tiro um print essa daqui, acho que eu não salvei ainda não Mas ela aparece direto né? Traz essas capas Sendo que tem o grupo do Facebook, página do Facebook deve ter né? A outra dica aqui tá galera? Para eu entregar para vocês aí É você se atentar e ir já direto com o barco aonde você quer farmar tá? Entra aqui na hora que você pegou, já olha o local por exemplo Você quer farmar aqui na área de minérios, já vai direto para a área de minérios Marca aqui né? E você pega o barco e circula com ele para cá Porque se você for andando você vai gastar muita alimentação Vai ter inimigos no meio do caminho, você vai querer parar para pegar alguma coisa Então se você quer farmar já direto, já vá com o barco direto Farma essa área né? E a outra dica, a dica mais importante daqui tá galera? É justamente essa, na hora de você sair para o mapa né galera? Você não precisa vir aqui pegar o barco tá? Você consegue estar nadando né? Pela região aí, até chegar na área final Por exemplo, na hora que você desce aqui né galera? Ó, tá vendo o tempo aqui do mapa? 29 minutos, a gente tem 29 minutos para farmar aqui E quando a gente está dentro do mapa aqui né galera? É... A gente pode perder uma certa quantidade de itens né? Então por exemplo, vai que você está aqui deste lado né galera? Você está aqui e o seu barco ele está aqui Que foi o que aconteceu no último vídeo né? Que gerou essa dúvida né? É... Você não precisa vir correndo de lá Falar mano, caraca, acabei me perdendo Vou ter que voltar lá né? Não, é só você... Da onde você está Vou fazer... Vou mostrar um teste aqui para vocês Vamos para essa área de serivos aqui ó Pode ser aqui do lado mesmo né? Vamos lá farmar um pouquinho galera? Vou farmar um pouco Pode ver o inventário tá vazio Tem que fazer uma mochila também Eu ainda não fiz esses itens mano Que eu estou gravando esses vídeos iniciais Mas o que eu falei Cara, eu vou focar bastante aqui no farm Farmar os itens Evoluir as paredes né mano? Tem bastante recurso Aí beleza A gente vai se aventurando Fazer as missões aqui né? Vou fazer na jaqueta Essas coisas assim né? Para a gente já começar É... As dicas iniciais né? Aquelas dúvidas assim bacanas Eu estou deixando para trazer os vídeos E a gente evoluindo juntos aí Tá galera? Neste game Se você está curtindo eu vou falar para vocês hein mano Caraca que jogo muito louco Tá vendo isso que eu estou falando da corrida ó? A gente pode estar evitando isso daqui Indo já direto para onde você quer farmar Com o barco beleza? Essa daí foi a dica muito boa certo? Agora vamos aqui ó Pega ali vamos farmar Vamos farmar um pouquinho aqui tá galera? Vamos encher o nosso inventário Tem uns tomates ali ó Cara essa movimentação aqui de início Eu estava passando mal com a movimentação tá galera? Porque eu não tinha configurado bem o emulador né? Agora que o emulador já está bem configurado Eu já estou já... Eita nós olha lá Agora ele nem corre muito tá galera Eita pega Vai falando... Olha lá fugiu Toma Já era Vou farmar um pouco de carne aqui né galera Cadê? Apareceu tudo Os gráficos do jogo A simplicidade também né mano? Na hora da movimentação Eu vejo vários jogos aí por exemplo O Life After né? Life After ele é um jogo bem pesado galera Ele é um jogo bem pesado porém bem legal né? Ele não se importou em traduzir o jogo Ele é todo em inglês né? Então a galera também não se importou em baixar né galera? Para jogar Entra lá ver o tutorial tudo Ah... Está ligado né? Desanima um pouco para quem não conhecem É... Não gosta né mano? É meio chato mesmo né? Algumas missões ali Sendo que o tutorial se você for pegar Mas a galera não fica muito hypada não né? Que é uma tradução e é o certo mesmo né galera? Tem uma tradução Porém o jogo aí Ele não se empenhou nisso Aqui pode ver ó Tem uma tradução legal né galera? Beleza? Eu também não sei É... Se a empresa É... Da onde que ela é Vou até pesquisar isso depois né? Ver aonde que ela é Porque no caso Life After se não me engano Ela é chinesa Sei lá uma coisa assim Não sei essa daqui não Os caras também aí mano Ganham dinheiro do caramba Lá fora também Falar... Brasileiro É... Não... 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 Assim... Então... É... Terminal... É... Ele tá custando... É... 100$ 100$ 100$ 100$ Não mano Caraca mano não é impossível Vamos aqui ó... Nós coletamos já mais algumas coisinhas Se não deixou o likezão, considera deixar o likezão Pra fortalecer, tá, galera? É, garoto, só sucesso Tô precisando daquele dele também, ó Pode ver, né, o tempo ele tá Ele tá reduzindo aí, tá, certo? Um salvo pra geral aí também E outra, é, eu vou criar Eu acho que eu já vou criar agora Depois que finalizar esse vídeo Que eu ainda vou editar e tudo mais, né Vou criar um grupo do WhatsApp só para o jogo Eu ia deixar no Família Survival Eu gravei nos vídeos anteriores Provavelmente você vai ver esse vídeo aqui Eu já vou ter criado esse grupo, né Ele já vai estar milhão aí Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente, tá, galera? Eu vou publicar ele e eu tô gravando ele no dia 20? Do 3? Comentei quanto que você tá vendo esse vídeo, hein, galera? Tô gravando dia 20 do 3 de 2023, tá? Provavelmente eu vou postar ele lá pro dia 24, né? Porque eu tô com os vídeos Eu tô com dois vídeos desse que eu gravei, né, galera? Então provavelmente 24, 25 Por aí eu vou estar postando ele É até interessante, galera Deixa nos comentários aí, ó Abrimos o baú Deixa os comentários aí Quanto que você tá vendo, tá? Beleza, então farmamos aí bastante Olha lá Cadê ele? Ele vai correr agora O cara me movimentou a tela aqui Aí já era Vamos pegar os recursos Parvar mais um aqui E agora, vamos lá, ó Tá vendo, ó A gente vai marcar esse local aqui, galera Pode ver que o meu barco Ele tá pra lá, né? A gente vai marcar aqui o local Vamos até lá, certo? Aqui eu vou fazer um pequeno corte no vídeo, né? Só pra... Porque aqui eu não vou farmar nada no local, não Se caso eu for farmar alguma coisa Eu mostro pra vocês, tá? É, vamos lá Vamos direto, tá? Porque eu poderia aproveitar aqui o... 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 O local e farmar, né? Já que eu gastei a energia pra vir até aqui Mas não tem problema não Vamos lá Vamos continuar Certeiros Bora Beleza, então galera Chegamos aqui, ó Certo? Pode ver que o... O meu barquinho, ele tá lá do outro lado Lá Só você deixar ele No automático aqui Até ele sair Da ilha Tá vendo, ó Certo? Vamos lá Não dá pra... É, não dá pra mexer com a câmera Não dá pra mexer nada Eu vou esperar ele chegar até a... A área lá de... De transferência, né? Prontinho, galera A gente já tá chegando próximo, né? É, uma coisa que eu notei também Que ele... Ele reduz aqui a... A fome, né? Então... É... Porém, você vai ganhar o tempo aí também Pra você não perder o seu recurso, né? Pode ver que ele tá chegando ali próximo Certo? Já vem... Já faz isso alimentado Olha lá Pode ver que ele vai receber um pouquinho, né? Não sei se vai descer mais um pouco Antes da gente chegar até a borda ali, né? Olha lá Desceu pra quatro É, desceu dois pontos ali Deve ter descido uns três Ó, evacuar, ó Deve ter descido uns três, quatro pontos aí De fome, né? Que serviriam pra você correr Aí você coloca evacuar, tá, galera? E olha aí Todas as recompensas Elas estão aqui no nosso inventário, tá? Vamos clicar agora em continuar Certo, galera? Então, sucesso! Vamos entrar aqui Que eu vou mostrar os itens pra vocês, né? Outra dica aqui bastante importante É... Não... É... Básica, né? Porém importante também Caso você não saiba Dá pra você mudar O seu avatar aqui, né, galera? Ó Só você selecionar aqui Clica aí em cima dele no perfil A moldura ali por enquanto Só tem essa, né? E o nome É... Pra você alterar o seu nome aí De usuário, né, galera? O meu tá aqui, ó Padrão Período de uso permanente, né? Tá aí, ó Beleza? Essas skins aí Que você pode estar selecionando O meu eu deixei assim, né? Nível 7 Vamos ver se depois a gente consegue Tá melhorando isso aqui Vamos entrar no mapa E chegamos aqui na base Temos aí os nossos itens Tudo no inventário Normalmente, né? O nosso farm Uma coisa que eu não entendo, galera Que que é esse negócio aqui É... Tá invadindo a sua casa Eu nunca acho ninguém aqui invadindo, tá? Eu já fui invadindo Já pegaram algumas coisas aqui, tá, galera? Porém Toda vez que eu entro na base Que aparece essa mensagem Porém não tem nada, né? Beleza? Então vou ficando por aqui, galera Gostaria deixar o likezão, hein? Pra fortalecer Se você curte o game Não se esqueça, mano Se inscreva no canal aí Marque as notificações Pra você não perder Uma novidade, beleza? Olha que da hora Caraca, eu vou começar A fazer as introduções assim, ó Salve, galera Começa a fazer as introduções assim, ó Vai, mano Deixa eu ver E dando soco, cadê? Eita, pega Não foi, não Vai, vai Não dá pra Não dá pra dar soco Daquele jeito, tá, galera? Beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui Valeu Sucesso